E ele foi para o andar de baixo de bicicleta Esse caso ficou conhecido como o caso da mãe mais odiada do Japão Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui na cidade de Tóquio Eu conto os casos criminais que ocorrem no Japão com a Júlia A Júlia está em todas, lá no Instagram, porque a gente foi banido Lá naquela concorrente que começa a curtir e termina com o Tó, tá? Então eu tô me organizando lá nessa concorrente, tá? Enquanto isso, vocês vão lá no Instagram também e sigam a gente Não deixem de colocar o like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso canal Então, vamos lá ao caso de hoje E ela nunca mais saiu daquele apartamento Esse caso só foi descoberto no dia 29 de dezembro de 2021 Eu vou ter que relatar esse caso de algumas formas diferentes Às vezes sendo a mesma palavra de forma diferente para não ser banida aqui nesse canal A nossa autora do caso de hoje se chama Nagano Nana Ela foi presa no dia 31 de maio de 2022 Ela foi presa pela acusação de negligência à sua filha O nosso caso começa no dia 29 de dezembro de 2021 Em um estado aqui no Japão que se chama Saitama Em uma cidade que se chama Kasukabe A nossa anjinha do nosso caso de hoje Ela tinha 3 anos na época Ela se chama Saki Segundo o que foi soltado pela grande mídia do estado de Saitama Para a sociedade japonesa É que a mãe de Saki, a Nana Ela sabia que a sua filha de 3 anos Ela estava com os dois ossos das duas pernas Do osso femoral quebrado E não fez nada Para vocês que não sabem o que é osso femoral O Fabrício vai colocar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada Segundo a imprensa japonesa A mãe Nana Ela deixou a Saki por 14 dias Com dores Nas duas pernas E não levou a menina ao hospital Sendo que a menina Saki Além dela estar com as duas pernas quebradas Ela tinha muitas marcas de agregrê No seu corpinho A mãe de Saki e seu namorado Eles agregrê muito a menina Por isso que ela estava com todas essas marcas pelo corpo Esse osso que foi quebrado da perna da menina Saki É o osso que segura o peso do nosso corpo Uma vez eu trinquei a parte desse osso E eu senti muita dor Agora imagine só uma criança de 3 anos Ter quebrado as duas pernas Por uma agregrê E ainda ficar por 14 dias caída no chão Sem ser levada ao hospital Então tudo isso significa que aquela menina Saki de 3 anos Ela ficou por 14 dias ali no chão Sem ninguém ter feito nada a ela E mesmo assim a Nana relatou para a polícia Que ela não sabia que a sua filha Saki Ela tinha machucado as duas pernas E ela também não tinha noção O que tinha ocorrido com a sua filha No intervalo de tempo do dia 15 de dezembro Ao dia 29 de dezembro de 2021 Mesmo a Saki estando caída lá no chão A sua mãe Nana Ela não fez nada E segundo a mídia aqui no Japão A Nana Ela tinha um relacionamento com um homem E esse homem era casado Esse homem no passado Ele era um homem muito famoso aqui no Japão Esse homem no passado Era um corredor de bicicleta Que existem apostas Para corredores de bicicleta No mundo existem Corrida de cavalos né pessoal Então existe aqui no Japão Também Corrida de apostas de bicicleta Tem um relato que eu fiz no passado Aqui no canal Dos três demônios contra o menino Ayumu E também existe um ex-atleta Que era marido Da mulher que se chamava Ish Também relacionado ao nosso caso O Fabrício vai colocar aqui Quem puder Dá uma olhadinha lá no caso Que também é um caso envolvendo crianças E voltando ao caso Esse homem namorado Da Nana Que era mãe da Saki Em meados de novembro de 2021 Começou a morar na casa da Nana Onde ela vivia Com a menina Saki e a sua irmã Esse caso só foi descoberto Pela grande mídia Porque no dia 29 de dezembro de 2021 Esse ex-esportista De corrida de bicicleta Ele ligou para a polícia Dizendo que a menina Saki Ela estava com dificuldade de respirar E também ele falava Que a menina Ela tinha algumas marcas pelo seu corpinho E ele também relatou Que a menina Ela tinha Muitas dores Aqui nessa parte Do seu corpinho E logo assim que a ambulância Chegou na sua casa A Anjinha Veio a falecer Dentro da ambulância A Anjinha Saki Ela estava Com um ferimento muito grande Na sua cabeça E teve hemorragia cerebral Esse homem Ex-esportista De corrida de bicicleta Ele foi preso E estava na delegacia De custódia De Kassukabe E esse esportista Em março de 2022 Ele teve uma grande ideia De pegar as suas roupas Que ele estava vestindo E fazer um tipo de uma corda E amarrar nessa parte aqui E ir na parte mais alta Lá da sua grade Da sua cela E se pinturar E ir para o andar de baixo De bicicleta correndo E ele foi para o andar de baixo Sem se despedir de ninguém Não deixando nenhuma carta E nenhum testamento Porque ele tinha tirado a sua vida Aqui no Japão É muito normal ocorrer Esse tipo de coisa Após a polícia Pegar o verdadeiro suspeito Ou o verdadeiro autor do caso Geralmente as pessoas Tiram sua própria vida Para que a grande mídia Não fique perseguindo Seus parentes E também os autores Sabem Que Se eles forem Para o andar de baixo Dificilmente A mídia vai descobrir Quem é Os parentes Dos autores Dos casos Porque Dá tempo Dos familiares Dos autores Dos casos Que ocorrem Aqui no Japão Fugir Fugir de estados E ele também sabia Que Como ele Foi Um ex Esportista Muito famoso No passado A grande mídia Não iria perdoar Tanto ele Como A sua família A grande mídia Iria massacrar A sua família Então ele preferiu Pegar esse trem-bala E ir Diretamente Para o andar de baixo Então ele preferiu Subir no trem-bala E descer Para o andar de baixo E quem sobrou Somente foi A narcisista A mãe Da SAC As investigações Da polícia Seguem Em andamento Até A Nana Confessar Tudo que ela fez Nesse caso Porque agora Toda a culpa Desse caso Ficará Sobre a responsabilidade Da Nana Como esse caso Ainda é muito recente O que eu consegui Pesquisar Sobre a vida De Nana Que antes dela Efetuar Esse caso Com a sua filha Ela trabalhava De recepcionista De uma loja De karaokê E também descobri Que no passado A Nana Ela era já casada Ela tinha um marido Antes de conhecer Esse ex-atleta E quando a Nana Ela morava com seu marido Quando ela tinha 24 anos Ela teve A sua primeira filha A irmã de SAC Ela teve Essa filha Em 2015 E com esse casamento Ela compra Uma grande casa Enorme E muito bonita E essa grande casa Está no nome Do marido Da Nana E após Quatro anos De ter nascido A primeira filha Da Nana Nasce a menina Nasce a menina SAC A menina SAC Ela nasceu Em 2019 No registro Da prefeitura Do estado de Saitama A Nana Ela ainda Está na documentação Como uma mulher casada A Nana Ela estava tendo Muito desentendimento Com seu marido Como o casal Vivia brigando Às vezes A Nana Saia de casa E também Às vezes O marido Também saia da casa Então se na documentação Do casamento Da Nana Ela era ainda Casada Isso significa Que ela estava Traindo seu marido Com esse Ex-esportista De aposta De bicicleta Pode ter a possibilidade Que após A menina SAC Ter nascido O casal Começou a entrar Em uma crise Uma crise Dentro do seu lar Segundo os vizinhos Da Nana Em 2019 A Nana E seu marido Era Visto Pelos vizinhos Nos parques Com a irmã Da menina SAC Com a SAC Com a SAC Os quatro Eles estavam Sempre nos parques Ao redor da casa Brincando com as crianças E segundo o relato Dos vizinhos Para a grande mídia Que o marido Da SAC Depois de algum tempo Ele não foi visto Mais Com a Nana E com as crianças Naquele parque A Nana Vivia sozinha Com as crianças Passeando naquele parque O que pode ter ocorrido É que depois Que a menina SAC Nasceu O pai das crianças Era um bom pai Para as duas crianças Mas um péssimo marido Para a Nana E que a Nana Talvez ela tinha Muita inveja De como o marido Tratava as crianças E como o marido Tratava ela Isso somente É a minha opinião O que vocês acham pessoal? Coloque aqui nos comentários Isso é muito importante Para mim Aqui no Japão É muito normal Ocorrer isso O porquê Às vezes O marido Ele quer Uma mãe Para os seus filhos E não Uma esposa E pode também Ter a grande possibilidade Que o marido Da Nana Ela gostava muito Da menina SAC E isso Começou A dar desgosto Para a Nana Talvez a Nana Ela não recebia atenção Que ela achava Que merecia Do seu marido Em julho de 2021 A Nana conhece Esse ex-atleta De corrida de aposta De bicicleta Eles se conheceram Em uma festa De pessoas solteiras Que queriam conhecer Novas amizades Haviam tanto homens Como mulheres Nessas festas Atrás de novos relacionamentos E novos contatos Nessa festa Tinha em torno De 40 pessoas E a Nana conhece Esse ex-atleta Mas a Nana Era casada ainda Na época E esse ex-atleta Também era casado Então isso significa Que era traição Em dose dupla Segundo os amigos Desse ex-atleta Relataram para a grande mídia Que ele estava Com muito problema Para poder se separar Da sua ex-esposa Porque ele tinha Muitos problemas De heranças E divisão De bens Como esse ex-atleta Ele era muito famoso Na época Ele tinha dinheiro Também Ele vivia Sempre desfilando Com seu carro Esportivo Pela cidade E como Aquelas duas pessoas Estavam com muito Problemas Nos seus relacionamentos Resolveram Iniciar Uma outra etapa Das suas vidas E começaram A ter Um relacionamento Ao invés Dos dois Primeiros Se separarem Dos seus Atuais parceiros Eles resolveram Engatar Um relacionamento Não se fala Muito Sobre a vida Desse ex-atleta Afinal de contas Ele foi De bicicleta Para o andar De baixo Apagando todos Os vestígios Dos seus amigos Amigos Entre aspas Que seria As pessoas Mais próximas Deles Porque as pessoas Acabam Desaparecendo Para não ser Encontradas Pela grande Mídia E também Foi muito fácil Para a família Desse ex-atleta Conseguir Se livrar Do julgamento Da sociedade Japonesa Fugindo rapidamente Como se fosse Um formigueiro Sendo atacado No seu casebre Após a Nana E esse ex-atleta Se conhecerem Após dois meses E meados De novembro De 2021 O atleta Começa a morar Na casa Da Nana Com a menina Saki E sua irmã Antes desse Ex-atleta Começar a morar Na casa Da Nana A Saki Ia Todos os dias Para sua Escolinha E os professores Relatam Que a menina Saki Ela sempre Ia na escolinha E não tinha Nenhum vestígio De marcas De marcas Pelo seu Corpinho Antes Desse ex-atleta Ir morar Naquela casa Mas em novembro De 2021 Após esse ex-atleta Começar a morar Na casa Da Nana A menina Saki Ela não foi Mais para a escolinha Quando uma criança Ela para De ir na escolinha Geralmente A escola Ela liga Para o conselho Tutelar Para tentar Efetuar Uma avaliação Na criança Para ver Se ela Não está Sendo Aquele negócio Lá Que eu não posso Falar aqui Na criança Mas Infelizmente Dessa vez Não deu o tempo Do conselho Tutelar Ir efetuar Uma entrevista Com a menina Saki Segundo a polícia Soltou para a grande Mídia Que quem quebrou As duas pernas Da nossa anjinha Foi esse Ex-atleta E tanto Esse ex-atleta Como A Nana Eles tinham Confessado Sobre As agregres Que eles Faziam Para a menina Saki E eles também Confessaram Sobre Quem quebrou A perna Da nossa anjinha E eles deram Depoimento Para a polícia Que foi Para dar Um corretivo Na menina Saki Que efetuaram Aquelas Agressões Vocês sabem Que um atleta De corrida De bicicleta Não é um atleta Normal É um atleta Que precisa treinar Muito Para construir Vários músculos Para poder Ganhar Nas corridas De bicicleta Então você deve Imaginar o tamanho Do homem Segundo a mídia A perna do homem Era o tamanho De uma cintura De uma mulher Imaginem só Um homem Desse tamanho A agregrê Em uma criança Provavelmente Ele que deve ter Quebrado A perna Da menina Saki Eu não sei De que forma Mas ele conseguiu Efetuar isso Provavelmente A menina Saki Ela deve ter Levado Vários chutes E também Passou momentos De terror Medo E também De solidão Solidão De estar Sozinha ali Sem a pessoa Principal da sua vida Que era sua mãe E como esse ex-atleta Ele tinha sido preso Pela delegacia De custódia Ele foi tão Covarde Que ele tirou A sua vida Ele viu Que o negócio Ia feder Para o lado dele E para a sua família E resolveu Ir para o andar De baixo No dia 19 de março De 2022 Ele tinha 37 anos Na época Segundo a polícia No horário Da vigília Segundo a polícia Relatou Para a grande mídia Que no horário Da patrulha Dos carcereiros Dessa delegacia Onde esse ex-atleta Estava Às 2h35 da manhã Esse homem Pegou A sua roupa E efetuou Uma corda E colocou aqui E puxou de alguma forma Lá dentro daquela Sela onde ele estava E ele foi Enviado rapidamente Para o hospital Mas às 4h da manhã Ele veio perder a vida E eu acho que ele foi Muito covarde De ele ter tirado A sua própria vida Não se responsabilizando Pelas coisas Que ele fez Com a menina Saki Após o falecimento Desse ex-atleta A mídia se focou Mais Para saber O porquê Uma mãe Teria coragem De tirar A vida da sua filha E quebrar As duas pernas Já que a fonte De informação Sobre esse ex-atleta Tinha secado A mídia começou A investigar A vida da Nana Indo procurar Os vizinhos Da Nana Para eles saberem Os detalhes De como era A vida da menina Saki E da sua irmã Segundo os vizinhos Da Nana Relataram para a mídia Que A menina Saki E a sua irmã Todas as manhãs A Nana Ficava brigando Para as duas filhas Irem logo Para a escola E era normal Para os vizinhos Ouvirem gritos Da casa da Nana Eu acho que todo mundo Sabe como é difícil Tirar uma criança Da cama Logo de manhã Acordar ela Fazer ela Ir para a escola E se for no inverno É pior ainda A Nana Não tinha paciência Com as duas crianças E acabava Agredindo elas Todas as manhãs Para nós Que somos adultos Acordar de manhã Principalmente no inverno É muito ruim Imagine para duas crianças Sei como é difícil Ser mãe De duas crianças Mas são escolhas Que as pessoas Têm Para ter Os seus filhos E as crianças Um dia Vão crescer E vão saber Diferenciar O tratamento De uma mãe amorosa E o tratamento De uma mãe Severa E narcisista Tem uma coisa Que ocorre muito Aqui no Japão É que os maridos Eles não Têm a mania De ajudar As mulheres Dentro dos seus lares E a mulher E a mulher É que tem Que tem que Efetuar Todas as tarefas Do lar Além De cuidar Das crianças E as vezes Ter que trabalhar E as mulheres japonesas As vezes Começam a ficar Estressadas E a noite Elas não conseguem Liberar Aquelas coisas Para fazer a noite Para os seus maridos E os homens Acabam procurando Outras amantes Ou outros lugares Para aliviar O seu estresse Ainda não saiu Na mídia Como ficará A situação Da irmã Da Saki Ela tem Seis anos Hoje Pode ter A possibilidade Do pai Acabar ficando Com a custódia Dela Mas pode ter A possibilidade Do marido Da Nana Toda vez Que ver A sua filha Ele lembrar Da Nana Então pode ter Uma pequena Possibilidade Da irmã Da Saki Ficar com Outro parente Da sua família E também Pode ter A possibilidade Da irmã Da Saki Ela ter visto O que Esse ex-atleta E sua mãe Fazia Com a sua irmã A Saki Dentro daquela casa E se a irmã Da Saki Ela não for Tratada E não for Acolhida Em um lar Amoroso Pode ter A possibilidade Dessa menina Virar Uma serial Kay O porquê A Nana Deixou O seu namorado Esse ex-atleta Efetuar A Zagregrê Na menina Saki Que era Sua filha Mesmo Eles relatando Que era um corretivo Para a menina Saki Isso não É certo Ela fala No seu depoimento Que ela não sabia Que a sua filha Ela não estava Conseguindo andar Mas assume Que ela Agregre Na sua filha E também assume Que sabia Que o seu Namorado Também Agregre Na menina Saki Na minha opinião Eu acho Que eles queriam Recomeçar a vida Do zero E como A menina Saki Ela era Ainda Uma criança Eles achavam Que a menina Saki Era um estrovo Para o relacionamento Dos dois E começaram A negligenciar E os dois Começaram A agredir A menina Essa imagem Que o Fabrício Vai colocar Aqui É a imagem Que foi soltado Para a mídia Para a sociedade Japonesa Quem é Essa mãe Que É considerada A mãe Mais odiada Do Japão O Japão Precisa mudar Essas leis Senão vai começar A crescer Muitas crianças Com grandes problemas E crianças Revoltadas Que se transformarão Em verdadeiras Seriais Queis E os pais Também Precisam Urgentemente De terapias Deve existir Terapia Gratuita No Japão Eu não sei Mas deve ter sim No Japão Em 2021 Teve Em torno De 205 mil Denúncias De agressões Contra Crianças Com menos De 9 anos Isso significa Que dá 17 mil Casos De agressões De crianças Por mês Em torno De 566 Crianças São A gregre Todos os dias E além disso Existem casos Que não são Contabilizados E não são Divulgados Pela mídia japonesa Se tiver uma suspeita De algum Vizinho Seu Que está Dando corretivo A uma criança Ligue Para 189 Independente Do local Onde você Esteja Esse 189 Irá Para O local Mais próximo Da sua Casa Que tem Um conselho Tutelar Não deixe De efetuar A sua denúncia Se você Souber De alguém Ou ouvir Algum boato Alguma fofoca Ligue Para 189 Pessoal Esse caso É um caso Que está Chocando muito A sociedade Japonesa Como uma mãe Consegue Deixar O seu Namorado Quebrar As duas Pernas De uma Criança Tão Pequenininha Tão Indefesa Então Pessoal Fiquem Alerta Denuncie Denuncie Não tenha Vergonha De ser Discriminado Pelo menos Você fez A sua Parte E eu Ficando Por aqui Esse caso Deixou Muito 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 Eu Abalado Mas Eu tenho Que Divulgar Para a Mídia Para o Pessoal Que o Japão Não É Tão Correto Como Todo Mundo Acha Em Muitos Casos Não São Divulgados Pela Mídia Internacional Então Pessoal Muito Obrigada Para vocês Que chegaram Até Aqui Não Deixem De comentar Aqui No Vídeo Dê Um Like Fota Para eu Ser monetizado E assim Que eu For Monetizado Eu E o Fabrício A gente Está Efetuando Os Grandes Planos Aí E Vai Ser Muito Legal O Nosso Planejamento Que A gente Está Fazendo Por Natal Das Crianças Tá As Crianças Lá De Manaus Depois Eu Conto Os Detalhes Tá Então Muito Obrigado Até O Próximo Caso E Sayonara